Música Aí gente, vamos sortear aqui o assassino da terceira e última rodada que nós vamos jogar hoje Como o brulé caiu duas vezes, não vai jogar, então estamos em quatro aqui, vamos ver quem nós vamos escolher Na verdade eu vou tirar as opções eu e KK que já fomos, vou deixar só peido e mal Vamos lá ver, o drama, o drama, o drama Maurício é o assassino Que absurdo cara, que fora da minha personalidade Mais tensão então né Olha, vou trocar porque eu estou em outro dia né, então eu estou com outra camisa Estou com uma calça aqui que eu sofri uma lesão na última vez, estou com uma calça que tem um esparadrapo aqui Então vai, vai começar Dois, um Maurício, o assassino gato É o lobo mau É o lobo mau Eu vou de ursão Olá Cara, eu estou vendo, está todo mundo, vamos lá Tem tanto sentido cheirinho Ai meu Deus Cadê vocês, Pedro? Ai, eu já me perdi Estamos juntos aqui Aqui, KK, ó Vem, vem KK, vem Como que foi isso aí? Para lá, vamos para lá Para ali, ó, lá Lá, Pedro, ali Opa, está batendo, Victor, está batendo Está batendo o coração Eu sei que é o Maurício, porque é só com ele o meu coração bate dessa forma Fudeu, fudeu Ah, garotinho Caralho, me pegou isso Garotinho Safadinho Por que você estava correndo por aí? Meu Jesus amado, meu coração está na boca Alguém consegue me curar aqui? Ah, sim, KK, eu sou benzedeira Ih, caralho, ele me viu Ele me viu Sai aqui, Vitão, cuidado Ih, rapaz, você de novo Ih, caralho, cara Ah, não Deixa eu só colocar o negocinho aqui Puta, ele tem a me piso também Com certeza Me salva alguém Ih, alguém pisou Ele machucou o pezinho Cadê? Ah, alguém conseguiu sair Vamos pegar aqui quem está deitadinho Ah, deixa eu quieto Fizei e machuquei o pezinho Ah, daí vai machucar o pezinho de novo Ai, seu filho da puta Coisa de filho da puta, Maurício Pare com isso Ah, deixa eu colocar um... Um salame aqui Coloquei aqui o queijo KK, onde você está? O queijo frescal Pera, eu consigo enxergar, Payder? Ah, piado É, papo de capo Estou colocando a linguiça de Bragança aqui Fica aí E agora não vai sair Não sai Não, não tenta sair, KK É, galera Pera da pra quem tem KK já faleceu Morreu? Morreu, KK? Já faleceu Que ruim, rapaz Estamos entre eu e você Cheiradinho do Maurício Oh, puta que pariu Sabe o que? O Perenor começou a bater Aquelas batedeiras no coração Eu achei que ele estava em cima Eu saí correndo para qualquer lado Me dede em cara com ele Pede, para o lado Estamos na merda Naaa Nãaaaa Nãão Hehehe Ihehehe Hahahaha Alva ele, Felipe Como que eu salvo? Não precisa não, Pim Vai lá Eu já estou em pé Eu já tô em pé, relaxa Não tô em pé nada Correria, vida louca Pode que tô, Cacá? Nossa, o Cacá Impressionante Quero dar chinelada na boca dele Você vai me enlouquecer, Cirão Eu vou dar uma camarreta na cabeça dele Gente do céu Na pinta essa Tade, preciso da sua ajuda Tade Olha que danadinho Que bandido Danadinho Alguém não fez o curso de mecânica Alguém não assistiu o Telecurso 2000 Que bandido Pede 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 Aquele grito baixo Pede Pede Olha pra direita aqui Aqui no seu caminho Para, para, para Levanta Calma Pede Calma Pede Shhh 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 Hummm Eu tô vindo a retaguarda Eu tô vindo a retaguarda Pede São só curvas Ah, eu tenho que apretar espaço? Que deu um tapa na cara, acho Sua suja, imunda porca Lá na boca Isso É pra você levar pra sua lua de mel Nojenta Cara, como é que você me machucou me fazendo curativo? Eu nunca vou descobrir isso É, eu não sei, eu tenho que apretar espaço Hahahaha Tirando uma coisa mais especial Hahahaha NÃO 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 Vem aqui, vou te levar pra enfermagem Ainda vou te levar Pra outro lugar Além só Ah, não Hahahaha Sai piranha, me larga Me larga piranha, me larga, me larga Vou passar um metiolate em vocês Hahahaha Behater Hahahaha Falta ai Ai achei que dava pra bater nele Hahahaha H bom Ai sua puta Hahahaha Fim Ai rapaz Wet Pisou Eu não, tô bem, to bem Tô bem Você não consegue sair então? Não Machucou? Vem cá! Não! Vem cá, deixa passar uma água oxigenada Não! Ai, Pandy! Não, pegou o Pandy! Não! Eu tô morto! Ainda não Não! Kk! Estão ouvindo a metralhadora, a barra de espaço? Vou quebrar o meu teclado Vou te colocar aqui no gancho pra você me dizer se no céu tem pão No céu tem pão? E morreu Morri! Acabou o mal, é muito danado Não! 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 O que está acontecendo? O que eu tenho que apertar? Você pode tentar resistir! Ai, eu resisto! Sou uma menina! Você é empoderada! Resista! Olha o Maurício assistindo tudo! Que filho da puta! O sádico! GOSPE NELE! GOSPE NELE NEG! GOSPE NELE! O que que é isso? É o XAND! Forte! Olha forte! Faz um risco! Mas não cansa! Caraca! Merda! Não tem mais bobo e vou assassinar! O Brolet deve estar puto! Nossa! Ele que curte terror ainda! Super Pader! Olha lá! Pei de assassino! Ou como diria o Faustão, o pei de assassino! Maurício! Ei! Mau! Mau! Olha para trás! Olha para trás! Oi Vitor! Cadê você? Mau! Tô aqui! Mau! Atrás da casa! Do lado dos barris! Perto do negócio que pega fogo! Tá pegando fogo bicho! Tá aqui comigo? Você é esse! Sou! Sou esse! Olha aqui Mau! Vem cá! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Vamos para lá! Vamos para lá! Para lá! Vamos para lá! Mau! Mau! Ei! Ei Mau! Vamos trabalhar nesses reparos! Vamos! E... Usar toda a... Aprendendo... Expertise no Telecurso Instituto Universal Brasil. Eu sei! Diz que eu fiz computação sem trocar a toner! Ei Mau! Pare de quebrar o meu rolê! O cara mau vai saber onde estamos! A gente já sabe! Ele está vindo para cá! Não vi! Não! Puta vida! E você não está ajudando nenhum! Puta vida! Puta! Falta uma coisa! Está com problema! Está com problema! Ele apagou! Sai! Sai! Ah! Pegou? Ah! Olha para mim! Ah! 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 Caralho! É foda acertar! Fora para caramba! Ah! Ah! Só começa a ouvir o tutum! 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 Ah! Estou no baú, hein! Vamos ver o que eu acho aqui! Uma lanterna! Espero que você ganhe no programa de tentação! Ah! A lanterna você põe na cara dele! Ah! Ele fala que acontece alguma coisa que eu não lembro que é! Não sei se... Se ele estiver carregando alguém ele derruba! Isso! Isso mesmo! Não! É um mapa que eu peguei! É bem parecido com uma lanterna! Ah! Se ele estiver rolando, às vezes! Ah! É verdade! Não sei se aquilo você só pegasse! Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah! 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 Preciso de cura! Acabei de acender a primeira churrasqueira controle remoto, gente! Vou ter que ficar um pouco preocupado! Ah! Merda! O Maurício está se fudendo, Leo! Ah! Ah! Meu Deus! Merda, cara! Oh! Batimento! Batido! 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 Fica puta! Mau, fica parado! Fica parado, Mau! Que isso? Uma massagem nas costas? Mas agora, Victor! Isso não são horas! Ah! Desculpe! Ah! Desculpe! Desculpe! Mais uma espinha! Alguém me salva! E agora? Como que faz? Ah! Tive mãos de anjo agora! Mais mãos de anjo! E agora? O que eu tenho que fazer? Me solta! Me solta! Me solta! Você aperta o espaço e levanta ele! Ah! Não tinha como! Não sei se você pode! Gancho! Aí uma coisa que eu não... Ah! Cara! Não pendurou você! Ninguém pendurou você! É então! Mas agora... É difícil já! Primeira vez eu... Agora... Agora eu entendi! Puta vida! Deixa eu ver! Não, Cacau! É... Pudeu! Pudeu... Foge pra... Atrás do Vitor! Vá atrás do Vitor! Você ficou... Rapaz, a música aqui tá parecendo que eu tô assistindo o cavaleiro Zodico. Faz perto essas merda de armadilha. Onde vocês estão, gente? Não precisa falar. Cagá! Ei, Cagá! Carlos! Onde você está, Carlos? Tá deitado em algum canto aqui. Ah, já achei, Carlos. Olha pra trás. Surpresinha. Vem pra cá. Cagá, me ajuda. Me dá heel. Mouse 1. Vou fazer uma massagem nas suas costas. Calma, cuidado pra esse espaço aí, igual nos... Eu já vi. Primeiro é fácil. Muito obrigado, cara. Opa, volta, 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 volta. Ó, batida, batida, batida. E ali? Ui, me pegou! Nossa! Que diabo, cara. Não, não vou pro meu lado com você, não. Não. Não vou pro meu lado. Um a gar alí. Não vou pro meu lado com vocês. Vamos lá. Ui, olha lá. Vamos lá. Um a garam? Um a garam? From a garam? Hmmau, não vai. Cadê minhas crianças? Tem conteúdo Maurício, estou tenso Tem conteúdo, Jason Você está tenso, eu estou JÁZÃO Não basta nem agulha Seus filha da puta Dois ao mesmo tempo Maurício Caraca, você fez um também? Fiz um também Correu, correu Correu Jesus Maurício Reze para outro Que para este eu já estou rezando Cadê vocês? Não sei, mas não posso falar Obrigado Cacá, finalmente aprendeu Está quente, frio Estou chegando Estou quente do frio Estão andando aqui de cocoras DE COCORAS Vamos ver O jogo é foda Eu ainda não aprendi A ver onde os caras estão Só quando está no gerador Só quando está no gerador Carai, 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 carai Carai, carai, carai Ai gente NÃO Gostou Gostou? 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 Eu não sei se gostei muito não Porque agora eu provoquei o bicho Então eu achei que eu não ia ver Ai Vai Você já achou o que falta O que? O gerador? É Tem vários, cara Que faltam É, então Agora que eu vi que tem vários Ele está pronto A luz acende, cara Você vê que a luz está acesa Obrigado Cacá Mas morto não fala Não, estou brincando Pode falar Ai, vem cá Ah Não Filha da puta Que ingênuo Tem que conseguir fugir Mas pisei na mãe Essa eu era bem Bem bonita Tio teso Ai que tu tá Toma ele Puta que pariu Vai tomar Ah Puta Puta Boa Boa Vitor precisa de uma massagem Maurício, no pênis Como a gente costuma fazer Um pro outro A sacrifiz Pra pegar Boa né Eu vi Um gatinho Aqui é Johnny! Não, não, não! Ai que burro! Ai que burro! Ai que burrico! Puta, cara! Não sabia! Não, não, não! Pula, filha da puta! Não! Ai, não, velho! Eu não acredito, cara! Puts, eu não acredito nisso, cara! Tava quase, pô! Tentei ficar deitado no mato ali pra ele não me ver! É só eu que vou perder, né? Não é forte! Que isso? Você pode me bater ainda? Agora! Continua no gerador aí, Mauro! Continua no gerador aí, Mauro! Força nesse gerador, Maurício! ... ... ... ... ... ... Ah, cadê eu ficar aqui? NÃO! Levanta, cara! Ah... Vou se pendurar agora, acho que já era. Ah, fica aí, fica! Caiu? Consigo cair? Eu sou o ousado! Eu sou o alegre! Yes! Eu sou o Invincible! Tô sem vergonha. Aqui é assim, baby! Muito obrigado, Maurício, pela sua altíssima eficiência. Me resgatar e ser sempre esse príncipe encantado na minha vida. Muito obrigado, Maurício! Muito obrigado, Maurício! Não! Abriu! Não! Ai! Abriu o portão, cara! Eu não posso fazer nada, né? E agora o Vitor vai fugindo? Não tem papo! Olha aí! Olha aí! Eu acho... Eu acho que é muito típico de filmes de terror que isso aconteça. Adeus, Maurício! Você desperdiçou o amor, partiu mais de novo. Não! O sobrevivente que importa! Ele! Tá bom mesmo? O gênio! Escapa! Ai! Não! Não mato! Não! Não mato! E agora? O que eu tenho que fazer? Só aproveitar e saborear aí o terceiro lugar! Eu escapo mesmo, Kaká! Não tem amizade que sobreviva! Aí nós vemos quem é, né? Maurício acabou de me resgatar! O que eu fiz? Traí-lo! Puta, é verdade, cara! Traí-lo, hein? Traí-lo, hein? Aprendi com o presidente! Tudo terminou! Este vídeo só foi possível graças à contribuição dos padrins do Pelada na Net! Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que contribuíram no último mês e também o convite! Ouça o podcast e torne-se também um padrinho! NOSSOS PADRIN!